Música Olá meus queridos Olá meus queridos Oi pessoal Hoje vamos provar um suco de suor Não, não é disso Olha aqui ó Pocari Sweat É o suor do Pocari Não, de verdade é o Japanese Sports Drink O que acontece aí é que ele é uma bebida Pra atleta né, pra quem pratica esporte Pra repor o suor que você perde É isso, não é que é suco de suor Não é suco de suor O Eric que falou pra mim Eu ia fazer um vídeo de falar que isso é suco de suor Foi por isso que a gente comprou Inclusive né E é uma bebida japonesa E tá geladinha, tá até suando Suco de suor Não Eric, não, não Não gira não Ó, ó de perto aqui Pocari Sweat Que se você quiser ler, você pause o vídeo Aqui mais os detalhes em inglês Na embalagem toda zoada já Consegui ler alguma coisa E aqui se você é japonês, você lê aqui Ou aqui Parece que eles imitaram o símbolo da Coca-Cola ainda Parece um pouco É verdade É da escola É verdade Antes de abrir a latinha, recomendo todo mundo fazer assim Né? Certo Eric? Senão você come junto, além do suor, com o xixi do rato É... Pessoal? Vamos lá? A sua camiseta resolve muito Não vai, não vai, não vai, não vai A Luana você tem medo de explosão aqui Vamos lá Olha Parece água Não Parece água de coco Parece água de coco Na verdade, ó Visualmente Mas não tem gás, né? Não Não tem gás Não é non-carbonate Loluzinha? Vai tomar Acho que é gostoso Acho que é bom A Luana fica desconfiada Nossa Let it go Oh, oh Let it go Que isso? Eu ia tomar tudo Mamãe agora? Tá bem Mamãe, vem da mamãe Mamãe, vem da mamãe Mamãe, vem da mamãe Mamãe, vem da mamãe Vem da mamãe Vem da mamãe Que isso? Tá maluco Cheio de vitamina C, de C-B1 Deixa eu ver É verdade Tem cheio de C-B1 Deve ter bastante vitamina C, né? Yes Vitamina C Tem vitamina C, sim Tipo aquele suquinho De vitamina C Lembra que você comprou pra eu? Pra eu? Não, pra mim Eles tem o que a gente fala pra eu Tipo assim É Não é ruim Bem aguado, né? Parece suor, meu Mas sabe o que eu achei bom? Que ele não é muito doce Ele não é muito doce Mas me lembra suor Parece que eu tô bebendo suor Não, agora não pode mais tomar Porque ele tá aqui resfriado Me lembra suor Porque ele é um pouquinho salgado Ele não é tão doce Ele é meio salgadinho Ele me lembra o suco de suor Inclusive a cor parecia de suor também Olha aí, ó Será que ele não é pra simular o suor? Não, é óbvio que não Porque ele parece mesmo Eu não achei ruim, não O Eric tá com o resfriado Só ele toma aqui A Lorena vai tomar aqui Toma um galinho Depois eu vou tomar também Olha, gostou Tá aqui Tá aqui, mano Ela tomou tudo Peraí, peraí Peraí Por quê? É, não achei muito bom não Não achei muito bom não Eu gostei Mas é um suco ionizado, né? Olha lá É um supply drink É um suco ionizado É isso Tá visto? Tá testado? Então esse foi o pocari Suor do pocari Espero que vocês tenham gostado É isso É isso aí Faz o que agora, pessoal? Se gostou Dá joinha Inscreve no canal Comenta Divulgue Inscreve no canal E dê um beijinho 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 Dê um beijinho